pra tu balança o bundão, balança, balança, lança, vai menina, essa é a dança, o brinquedo tá mandando, pra tu balança o bundão E aí galerinha, beleza? Já tenho aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ubunga Dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft Fox Edition Bom pessoal, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um mapa aí, um mapa de parkour E esse mapa de parkour é parkour de boulos, galera, sim pessoal, vou fundar aqui minha visione, tá, vamos mudar aqui E aqui ó, vou mostrar pra vocês, aqui foi os criadores do mapa, eu acho, não sei, aqui ó, tem as informações do mapa Antes falando como tem que ficar o mapa, don't break, não pode quebrar o bloco, acho que é um negócio assim A versão web 0.12.12, 0.12.13, tá, se vocês não viram, tá aí na descrição, vai sair o vídeo dela hoje Junto com o bloco voucher, beleza? Então, só é ver aí no canal E aqui tá galera, o mapa, eu vou deixar pra vocês acharem, beleza? Aí na descrição O mapa sensacional, eu gostei, tá? E mano, é parkour, velho, você já sabe né Que parkour, que acompanha o canal aí há algum tempo, sabe que parkour não é meu forte Mas ó, eu vou, eu vou tentar, eita priola, ó, ó, ah mano, isso tá sacanagem É, galera, eu tenho, mas galera, vocês queriam que eu fizesse uma série de parkour aqui E eu tô com fome, eu vou comer 5 coluna desse mapa Ninguém manda deixar bolo na minha frente, né Mas, aqui tem a escadinha pra subir, vou passando aqui pelo mapa Eu não vou praticar o parkour aqui, eu não sei também, manjo E tem que deixar na dificuldade opções, rápido, rápido, dificuldade, vai, vai Pronto, tem que deixar na dificuldade fácil É, morri 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 Vamos lá, né Aqui tem uma entrada, é pra outro mapa? Será? 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 Galera, eu não sabia disso aqui não Olha, é uma escadinha, tá ligado? Isso eu não tenho percebido Ah, aqui é checkpoint Ó É O mapa, um negócio de um bloco e eu não consigo pular, isso Boa, já tem, boa E aqui tem todo o percurso, galera Tem escada, tem vidro, zeneros, tem essas paradinhas aqui de bolo E tal, pra vocês se divertirem aí, beleza pessoal? Então, eu vou deixar o mapa pra vocês fazerem o download na descrição do vídeo Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito Compartilha nas redes sociais Segue no Twitter, Instagram e conta na sua fanpage E é isso, galera Deixa o seu like aí E falow Tchau 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 Tchau